Música Você que é gamer, você provavelmente já sabe da grande polêmica, da grande debate que tem rolado nesse ano Que é claro o caso da Epic Game Store, essa loja virtual, essa plataforma de PC Que tá conseguindo fazer todo mundo de inimigo no mundo dos games Pelo simples fator que eles tão lá e comprando exclusividade de jogos Os jogos iam lançar na Steam, iam lançar em outras plataformas Bum, paguei aqui alguns milhões e agora ele é exclusivo da minha plataforma Uma plataforma horrível, que não tem recursos básicos, tá pagando por exclusividade E até então não deixava nem você comprar em real, tinha que pagar em dólar Ou seja, totalmente mal feita, totalmente odiável E você já sabe dessa treta por completo, não é? Mas olha só galera, parece que as notícias estão ficando cada vez mais positivas em relação a Epic Game Store Porque o oficial, que é gigante do mundo dos games, a grande publisher Bandai Namco Está dizendo que não vê motivo em colocar seus jogos na Epic Game Store Estão recusando a Epic Game Store e ainda falando que o modelo deles tá errado Cara, que delícia, né? Espero que isso se repita A gente vai explicar tudo pra vocês, portanto galera, quem fala com vocês é lá no Central E agora eu e o White vamos explicar e passar pra vocês as informações Dessa maravilha, dessa notícia Espero que isso aconteça com todo mundo no futuro, cara Essa notícia de hoje, esse vídeo de hoje é basicamente um tapa na cara dos haters, né? Porque hater chega aqui no canal da Central, chega em outros canais Eu já vi David Jones tomando hate também na época do Anton Porque ele tava reclamando do jogo, mesmo recebendo pra ir pra empresa testar o jogo Isso aqui basicamente é um tapa, porque a galera fala Ah, e vocês só reclamam E se não reclamasse? E se a gente ficasse aceitando tudo que a Epic Game está fazendo? Vocês acham mesmo que ela ia fazer alguma coisa? Você acha que empresas que podem colocar os seus jogos lá iam fazer alguma coisa? Isso aqui é a prova disso, galera A gente reclamando, as empresas começam a ficar com receio de colocar o jogo lá Porque sabem que o consumidor vai dar um hate desgraçado no jogo e eles vão perder dinheiro Ou seja, a gente reclamando tem resultado sim Você reclamando, você compartilhando essa notícia e deixando a sua opinião nos comentários Também tem peso Portanto, vamos entender essa história Antes de mais nada, só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload Hoje nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite Então clica no sininho, assim você não perde nada Beleza? Pois bem, galera É a desenvolvedora e a publisher de Dragon Ball e Tekken É a Bandai Namco Essa publisher que já trouxe diversas franquias do mundo dos games pra gente E cara, ela revelou recentemente em uma entrevista que ela não vê motivo em lançar games na Epic Game Store Apesar de outros estúdios estarem assinando diversos contratos com a Epic Game Store A Bandai Namco deixa claro que não compartilha esse pensamento Foi numa entrevista para o MVC que o vice-presidente de marketing e conteúdos digitais da Bandai Namco da Europa O Herve Hordet, ele explicou que a publisher, a empresa, tem uma estratégia de plataforma completa Que é basicamente colocar os seus jogos em todo santo lugar O vice-presidente diz também que não vejo motivo em colocar Tekken 7 na Epic Game Store Dizendo que apesar de concordar com o fato de que a loja tem muitos usuários E um modelo de negócios bom, ele diz que a exclusividade, abre aspas, não é a nossa visão Ou seja, a gente começa a chegar a um ponto em que a Epic Game Store vai lá Compra a exclusividade de um monte de jogo indie Porque os caras são pequenos, são estúdios pequenos, os caras não tem grana E aí oferece um contrato milionário Claro que os caras vão aceitar Mas quando chega alguém grande, tipo a Bandai Namco, que já tem grana Toda a grana da Epic Game Store é pouca bosta Aí é o buraco mais embaixo Exato, por quê? Porque eles querem colocar os jogos disponíveis em todos os locais E aí a exclusividade da Epic Game Store não vale de nada, não é mesmo? Só prova que esse funil que a Epic Game Store tá querendo fazer Essa tentativa de fazer um monopólio no mundo dos games Só vai contra todo o pensamento, tanto de gamers, quanto de próprias empresas Porque o que a Bandai tem pra ganhar com isso, cara? Tem nada pra ganhar com isso Exato, e eu fico pensando O que as empresas grandes que já aceitaram as exclusividades da Epic Games Estão ganhando com isso? Porque a gente pode citar duas grandes Que é a 4A Games do Metro Que quando foi anunciada já tava na Steam Mano, eles tiraram o jogo da Steam pra colocar na Epic Games Isso foi ridículo Isso sem contar que o diretor lá, o produtor do jogo Ele deu declarações ridículas Dizendo que ele não ia mais lançar Metro no PC Caso a galera ficasse reclamando Tipo, como assim, velho? Como assim? Não, e a Gearbox agora também é uma publisher gigantesca E tá colocando o game exclusivamente Ou a Epic Games tá bancando muita grana Que não foi, tipo, foi uma proposta irrecusável por eles Ou tem algum outro interesse por trás, velho? Não é possível Porque, cara, são empresas que poderiam estar ganhando muito dinheiro Em outras plataformas também, velho Mas é aquela coisa, cara É a Epic Games Eles são donos do Fortnite e da Unreal Engine Que é um dos motores gráficos mais utilizados hoje em dia Os caras tem muita grana Os caras tem grana pra tudo E também tem a questão de Apesar de ser uma publisher grande E estar dando exclusividade pra Epic Games Ainda eles vão ganhar dinheiro no Playstation e no Xbox A parcela de pessoas que compram jogos em consoles Ainda é muito maior que no PC Então pode ser isso que fez com que a exclusividade Fosse uma coisa muito fácil deles decidirem Tipo, ah, vou dar aqui e dane-se É aquela coisa Apesar deles conseguirem ganhar uma grana Vai se manchar com a comunidade É simples Vocês prometem que vão deixar o jogo disponível na Steam Aí depois vocês Ah, um dos trisos agora são na Epic Games Store Porque a gente fez um acordo Mano, é safadeza, é sacanagem E a falta de caráter Com o seu consumidor E a gente já falou várias vezes aqui na Central Cara, a galera adora vir nos comentários Eu adoro isso A galera vem nos comentários e fala I, Lion Mas a Epic Games Store dá jogos de graça Eles deram agora há pouco um jogo bom aqui Eles deram um jogo bom aqui lá Deram Celeste Deram Celeste Mano, na boa Eles podiam me dar Battlefield Eles podiam me dar The Witcher 3 Eles podiam me dar GTA Isso não faz deles pessoas boas Isso não faz deles uma companhia boa Deixa eu te explicar Eu já falei e falo de novo Todos esses jogos São um troco de pão pra eles Eles tem esses jogos assim No bolso, tá sobrando E são jogos velhos, né? Vamos falar real O Insight é de 2017 Celeste também Vai falar que é recente Não, velho, já deu o tempo, tá ligado? A gente não tá falando que esses jogos são ruins Não é porque eles são velhos e são ruins São jogos bons Mas de novo Eles não tão fazendo isso porque eles são bonzinhos Epic Games é boa samaritana Eu não sei o que vocês estão reclamando Mano, os caras tão te dando esmola Tão te dando pão com mortadela E você tá comendo essa mortadela E tá achando uma delícia Os caras, literalmente Tem uma plataforma que não tem recurso básico Não tem carrinho de compra Até agora há pouco Não te deixava comprar em real Não permite você jogar offline Não tinha salvamento em nuvem Vamos fazer assim, ó Pega o Celeste lá e tenta jogar offline na Epic Games Boa sorte Se você ficar sem internet, você se fudeu Você não joga nada Nada E você vai me falar que não Os caras são bonzinhos A plataforma é boa É só um launcher, Lion É só baixar um launcher Mano, na boa, velho Não é uma questão de launcher É uma questão de moral É uma questão de mercado Porra, você quer realmente Que isso vire outra guerra de console Que nem o Xbox versus o Playstation Porra, se eu quiser jogar Olha só Se eu tenho um Xbox E eu quero jogar The Last of Us Pau no meu cu Eu tenho que desembolsar mil contos Pra comprar um Playstation E mais duzentos contos Pra comprar o The Last of Us, velho Lion, cala a boca, velho É só baixar um launcher grátis Já dizia o desenvolvedor de Oblets É, é só um launcher Começa assim Começa com um launcher grátis Mas e daqui a alguns meses Daqui a alguns anos Quando você vai ter que pagar uma assinatura Pra poder jogar o jogo Na Epic Games Store E ainda o cara fala Não, mas é que nem televisão É só você trocar de canal É, mas na televisão Todos os canais são iguais Eu consigo aumentar o volume Da minha televisão Em todos os canais Da mesma forma Na Epic Games É diferente da Steam, né? Tem muitas coisas diferentes Muitas features diferentes Então assim É safadeza, velho É simples Os caras estão gastando Toda a grana deles Pra tentar fazer um monopólio próprio Eles querem ser a Steam Só que Ao contrário da Steam Que disponibiliza jogos Em diversas plataformas Você pode comprar, por exemplo Rainbow Six Tanto na Uplay Quanto na Steam Esses caras estão fazendo o contrário Esses caras estão fazendo com que A Epic Games Store Esteja o único local Pra fazer isso E isso é errado Isso é babaquise Então tem que aplaudir a Bandai, velho Bandai, desculpa Porque eu xinguei o Jam Force Não, desculpa não Porque o jogo foi ruim mesmo Mas assim No próximo jogo Eu juro que eu vou pensar Seriamente Em gastar dinheiro com vocês Porque vocês não estão Colocando jogos exclusivos lá Sério, mano Na boa A gente tem que aplaudir Essa empresa A gente trouxe recentemente A história de um desenvolvedor Que rejeitou A Epic Games Store A do Dark, sim Ele rejeitou A Epic Games Store Falou Não, não quero o seu dinheiro Eu prefiro lançar na Steam mesmo Porque os meus fãs querem isso E cara Ele recebeu tanto 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 aplauso Da comunidade Recebeu tanto carinho Tanto amor da comunidade Por ter respeitado Seus fãs Que o game dele Vendeu pra caralho Na Steam E aí ele comemorou o que? Dando DLC de graça Pros fãs E eu só tô esperando Meu dinheiro cair Que eu vou comprar o jogo Eu vou comprar a Dark também Só pra apoiar ele Tá ligado? Então isso mostra que Quando o seu desenvolvedor Quando a indústria Vai lá e respeita o consumidor Ele ganha por isso Não é o que tá acontecendo Na Epic Game Store, cara A Epic Game Store Não respeita você Ele não respeita a sua vontade E não respeita a si mesmo Porque os caras tão amês Os caras tão amês Desde o começo de 2019 Cadê as features? O Range Pitford O Range Pitford Falou que No lançamento de Borderlands 3 A Epic Games já teria As features Pelo menos quase completas Já estaria melhor Desse tempo Desses meses todos Eles só colocaram A localização de dinheiro Pra comprar Então agora você pode comprar Em reais e só isso Mais nada Só Mano Vai lançar Mês que vem A porra do Borderlands Falta semanas 15 dias Cadê as features Da Epic Game Store? Você prometeu, hein? Cadê? Você prometeu E cadê? Não consigo jogar offline Não consigo adicionar Uma comunidade Não consigo falar Com os meus amigos direito Não tem review Não tem conquista Não tem review Não tem carrinho de compra Não tem carrinho de compra Vocês são umas piada E a mortadela vai lá E não Mas tá dando celeste Acorda, velho Acorda, Ana Boa Vocês tem que abrir o olho Vocês tem que entender Que essas empresas Não tem nada de boazinha Elas estão cagando Pra vocês E os criadores Que defendem isso aí É só porque tem O codezinho lá, né? Do cara ganhando Dinheirinho no Fortnite lá, né? Aí é fácil, né? Ah, White, você é um Eu tinha esquecido disso Galera, lembrando O que o White falou Se tem youtuber Se tem criador Defendendo Epic Game Store Dá uma checada Eu dou meu cu Pra um cavalo Se esse cara Não tem o código lá De criador Da Epic Game Store lá Eu, White E Lion Temos códigos Separados de criador A gente não divulga Esta merda Porque a gente não quer Que ninguém compre No Epic Games É Eu podia estar ganhando Muito dinheiro Com o Epic Games, cara Dando o código Aqui pra vocês Ó, galera Bota meu código Na loja do Fortnite Compra skinzinha lá Com o meu código Pô, compra aí O novo Control Que saiu lá Com o meu código Mas não, velho Não vou dar meu código Pra vocês Dinheiro sujo Eu passo Eu sou todo de boas Eu prefiro ficar aqui Trabalhando de boas No YouTube Fazendo minha parte Os caras tão querendo Comprar todo mundo Mas assim Não dá pra comprar Todos, né, cara Porque, olha só A gente tá aqui, né A gente veio pra ficar, né A gente vai vir A gente vai falar O quanto a gente quiser E boa sorte Pra comprar a gente da Central Porque o mais importante Você pode tentar Comprar todo mundo Mas você não consegue Comprar a nossa ideologia Tá certo? E o mais legal A comunidade da Central Tá com os olhos abertos A comunidade da Central Sabe das falcaturas Porque a gente conta Todos no esgoto Que vocês fazem Então A nossa comunidade Já tá ciente E depois pra você Parar uma multidão, cara Pra você parar uma enchente É difícil Agora que vocês estão cientes Dessa maravilhosa notícia Que a Bandai Tá dando esse tapa De luva de pílica Na cara da Epic Game Store Tá falando que essa exclusividade Não vai dar em nada Pra eles Que eles não tem o que ganhar E só provando Que a perspectiva Da Epic Game Store É uma palhaçada Qual que é a sua opinião Em relação a isso? Você ainda gosta De comer mortadela? Você ainda gosta De comer esses joguinhos aí Que só funcionam com Online? Deixe a sua opinião Nos comentários Bora rebater, beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nem upload Enfim, quem falou Que vocês foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Um ótimo campo de batalha E até mais Valeu